Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. No dia 20 de janeiro de 2018, será realizada no município a primeira corrida noturna de Tapes, a Tapes Night Run. O evento reunirá diversos corredores de mais de 20 cidades de todo o estado, proporcionando grandes experiências e fomentando o comércio e turismo do município. A largada oficial está programada para as 8 horas da noite, na Praça Rui Barbosa. Mas antes disso, será realizada uma corrida para as crianças com largada programada para as 6 horas da tarde. O evento é uma realização da Academia Japura Esporte Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal. Não fique de fora dessa! Primações de circuito